Boa tarde a todos e a todas, excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, excelentíssimas senhoras ministras Carmem Lúcia e Rosa Weber, excelentíssimos senhores ministros e cumprimento especialmente o ministro Gilmar Mendes, que é o relator desta ADPF, que cuida de relevante tema histórico e que integra o núcleo duro do processo civilizatório, do nosso processo civilizatório. Cumprimento o ministro André Mendonça, advogado-geral da União, e aos senhores advogados que atuam como amiticúria, assim como a todos os servidores e servidores dessa Igreja Corte. A presente arguição de descumprimento de preceito fundamental proposta pelo Partido Social Democrático impugna o artigo 2º, inciso 2, alineado ao decreto 65.563, de 12 de março de 2021, do Estado de São Paulo, que visando a instituir medidas de contenção à transmissão do coronavírus, vedou a realização de cultos, missas e demais atividades religiosas de caráter coletivo. Este procurador-geral da República requereu, em 30 de março de 2021, a tutela provisória de urgência, a fim de que fosse suspensa a eficácia da norma, bem como de outros decretos estaduais e municipais que proíbam a realização de cultos, missas e outras atividades também de caráter coletivo, desde que observados os protocolos de prevenção setoriais para as atividades religiosas e o atendimento das medidas sanitárias definidas pelo Ministério da Saúde. Ou seja, o procurador-geral da República requereu que direito fundamental previsto na Constituição de 1988 não seja totalmente afastado, mas seja objeto de ponderação de valores para que todos esses importantes princípios postos na lei maior tenham o seu mínimo de eficácia garantido. A Advocacia-Geral da União manifestou-se pelo deferimento também de cautelar e, desde logo, pela procedência do pedido. Verifiquei a identidade parcial de objetos entre esta, essa arguição, e a de número 701, na qual a Ana Júria requeriu a suspensão dos efeitos de todos os decretos e tem por relator o ministro Cássio Nunes. Por isso, suscitei a hipótese de conexão e a prevenção do ministro Cássio Nunes nos termos do artigo 77B do Regimento Interno da Suprema Corte. É visto como óbvio desses institutos processuais da prevenção e da conexão para evitar as decisões contraditórias já existentes e que servem à segurança jurídica. Este é um assunto que pode ser posto pelo eminente presidente, se entender como de direito, para apreciação prévia da nossa sustentação. No mérito, a questão de constitucional discutida não envolve aspecto orgânico-funcional de repartição de competências, pois estados e municípios têm competência concorrente à autonomia para estabelecer regras de isolamento social, como já afirmado por essa Suprema Corte, quando referendou, de maneira unânima, a medida cautelar concedida na DI 6341, o que está em debate é a inconstitucionalidade material de decretos ante o direito fundamental da liberdade de culto, independentemente da esfera federativa de origem, que venculem a proibição total da abertura de templos. A demanda está posta nos lindes da restrição total, nos lindes da restrição total a direitos e garantias fundamentais de liberdade religiosa, de exercício de culto, da liberdade de expressão e da liberdade de ir, vir e de ficar. Todas as cláusulas pétreas inseridas em distintos incisos do artigo 5º da Constituição Federal. Aqui é importante fazer um registro. Em um passado recente, o mundo vivenciava uma tensão entre constitucionalismo e democracia. Hoje, a conflituosidade deslocou-se para a restrição de direitos fundamentais no contexto da pandemia. Os países estão enfrentando o desafio de equacionar o ponto razoável, buscar o justo equilíbrio para que direitos fundamentais não sejam restringidos ao ponto de serem suprimidos, subtraídos, sem que tal hipótese venha a arranhar a existência da própria ordem jurídica. A Constituição Federal, ao dispor sobre a liberdade religiosa, assegura o livre exercício dos cultos religiosos. E a proteção, na forma da lei, deve assegurar o livre exercício dos cultos religiosos. Dessa forma, decretos, como atos, meramente atos administrativos, normativos, ainda que decorrentes de uma lei ordinária, podem ter força para a subtração de direitos fundamentais postos na lei maior, parece-nos que não, em qualquer das correntes da filosofia do direito. Mas é necessário relembrar o lugar da religião em um Estado democrático de direito e ter presente que o Estado é laico, mas as pessoas não são. Pelo contrário, as pessoas têm o direito de professar sua fé. Direitos e garantias são postos em defesa do cidadão contra o Estado, e não em favor do Estado contra os cidadãos. A ciência salva vidas, a fé também. Fé e razão, que estão em lados opostos no combate à pandemia, aqui, nesse debate, nesse processo, desses autos, caminham lado a lado, em defesa da vida e da dignidade humana, compreendida em suas múltiplas dimensões, abrangendo a saúde física, mental e espiritual. Não há oposição entre fé e razão, como assim já demonstraram e defendem os epistemólogos contemporâneos, onde a ciência não explica, a fé traz a justificativa que lhe é inerente. Inversamente, onde a ciência explica, a fé também traz o seu contributo. Não é à toa que a medicina está cheia de casos de placebo e casos de resistência que evoca, entre muitas hipóteses não previstas propriamente na farmacologia ou em qualquer tratamento científico. Nos escritos filosóficos de Santo Agostinho, fé e razão harmonizam-se em uma relação de circularidade, onde ambas se complementam. Na filosofia atomista, também não há oposição entre fé e razão, mas complementaridade. São Tomás de Aquino chegou a afirmar que a fé é um ato racional. Em tempos mais recentes, Dworkin, na obra Religião Sem Deus, pontuou que as grandes religiões monoteístas, aquelas ditas dos livros, possuem dois elementos comuns, a ciência e um elemento de valor. Habermans e o Kardel Ratzinger, que depois veio a ser denominado como Papa Bento XVI, confrontaram suas ideias em um encontro realizado em 2004, em Munique, no qual se originou a obra Dialética da Secularização. Sobre razão e religião, ambos dialogaram sobre as bases morais pré-políticas de um Estado liberal e sobre a fundamentação de uma sociedade voltada para a dignidade da pessoa humana. É nisso, senhoras e senhores, é isso, senhoras ministras, senhores ministros, nós estamos cuidando. A dignidade da pessoa humana na sua dimensão mental, emocional, espiritual, da fé. Para Habermans, o último fundamento só pode ser a razão prática de um pensamento secular pós-metafísico. E para o Kardel Ratzinger, Papa Bento XVI, trata-se da realidade do ser humano como criatura sob a perspectiva do Criador. Os interlocutores adotaram bases distintas, mas houve consenso quanto à afirmação da dignidade humana. O diálogo entre esses dois grandes pensadores não opõe fé e razão. Demonstrou que ambas se complementam. Quando se trata de buscar a afirmação da dignidade humana, fé e razão podem até trilhar caminhos diversos, divergindo quanto aos meios, mas convergindo quanto aos fins. A promoção da dignidade humana. O discurso deste Procurador-Geral da República se põe aqui, no plano da Constituição, na defesa da dignidade da pessoa humana, em todas as suas dimensões. A fé, para os que creem e a exercem de maneira extrínseca, abrangem o ato de estar do templo e participar do culto. Tudo isso integra a dignidade humana. Na interpretação constitucional, a liberdade religiosa, como diria o Dworkin, há de ser levada a sério. Qualquer atividade lícita interrompida pelo poder público requer uma análise rigorosa. Mas quando o Estado interrompe a atividade de partidos políticos, universidades ou igrejas, o escrutínio há de ser dos mais rigorosos. E aqui é importante abrir um parêntese, lembrar que onde o Estado não chega, lá existe um missionário, um padre, um pastor, alguém que em nome da sua religiosidade, em nome da sua crença, leva paz, paz social, paz às comunidades dos morros, das periferias, aos mais vulneráveis. E junto com a paz, há uma redução da violência. Há também a promoção de educação em muitos desses segmentos religiosos. E mais que isso, há o cuidado com a saúde, também produzido pelas autoridades eclesiásticas e mais abrangentemente ditas, religiosas. Onde não há o Estado e seus agentes, há um agente religioso. Há uma igreja chegando nos rincões mais longínquos desse país para levar paz, saúde, educação, não violência. Esta igreja, Suprema Corte, tem hoje uma oportunidade de reafirmar e assegurar um dos direitos fundamentais mais antigos e mais caros ao ser humano, concretizando o legislador constituinte de 88, que avançou em relação às constituições pretéritas, denominando a lei maior vigente de a Constituição cidadã. O direito ao livre exercício dos cultos religiosos tem como elemento intrínseco o direito de estar no templo e participar do culto. A Constituição de 88, portanto, assegurou o culto público coletivo. Os exemplos são... Os templos são o asilo inviolável pelo Estado, são a casa na qual se realiza o culto coletivo. E mais, do aspecto tipicamente constitucional, o ordenamento jurídico brasileiro confere especial proteção ao direito fundamental que debatemos nesse momento. E, com isso, nós temos o dever de observância do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos da ONU, como o Pacto de São José da Costa Rica, aqui também já mencionado. Mas a regulamentação do direito ao culto religioso, seja em sua dimensão individual e privada, seja em sua dimensão coletiva, é pública. Não pode aniquilar o próprio direito à religiosidade e à garantia da prestação religiosa, da assistência religiosa. Assim, como já caminhamos para o final da nossa sustentação, seria necessário cuidarmos dos filtros do devido processo legal substancial e o da necessidade à proporcionalidade impõe que a medida adotada seja a maneira menos gravosa ao direito restringido. Seria necessário fechar os templos totalmente? Nós temos o caso em Porto Alegre, em que os poderes públicos estabeleceram o primeiro 10% da capacidade espacial de acesso, depois aumentou para 25%. É um exemplo a ser seguido, observando-se os protocolos sanitários estabelecidos pelo Ministério da Saúde, quer dizer, nós temos meios para ponderar valores, nós temos as condições de fazer com que a adequação se opere juntamente com a razoabilidade e a proporcionalidade em sentido estrito, de maneira que nós não tenhamos a dificuldade amanhã de termos direitos fundamentais assegurados em cláusulas pétreas do artigo 5º, alterados, seja pela lei federal que trata do enfrentamento da pandemia, seja por decretos de municípios ou de estados ou mesmo da União, de forma absoluta, sem que os sagrados interesses e a defesa de valores do nosso processo civilizatório estejam resguardados, não somente por esta Suprema Corte, como lhe é peculiar, mas também pelo Ministério Público que tem atribuições de guardião do Estado Democrático de Direito. Muito obrigado, senhoras ministras, senhores ministros, pela atenção. Obrigado.